Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no centésimo quinquagésimo terceiro dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 Samuel, capítulo 19, livro de Salmos, capítulo 92 e o livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 1 a 25. Um lembrete rápido. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, dedicar tempo a um devocional e orar junto conosco. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se, de fato e de verdade e de coração, você acreditar. Precisamos acreditar na Palavra de Deus? Elas não falham. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra vocês. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás está aí para não roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta agora que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para vocês. Precisamos usar todos os recursos que a Bíblia nos concede? Ali dentro tem a Palavra de Deus. Precisamos também incentivar outras pessoas a reler a Bíblia. estudar, a Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da Palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Portanto, dedique o seu tempo, o valoroso tempo, para as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a Palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1º de Samuel, capítulo 19. Jônatas intercede por Davi Saúl falou a seu filho Jônatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jônatas, filho de Saúl, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jônatas revelou esse plano a Davi, dizendo Meu pai Saúl quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jônatas falou bem de Davi a Saúl, seu pai, e lhe disse Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou o grande livramento a todo o Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saúl atendeu a voz de Jônatas e jurou Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jônatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saúl. E Davi esteve diante de Saúl como antes. Saúl procura de novo matar Davi e tornou-a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e eles fugiram dele. E o espírito mal enviado da parte do Senhor veio sobre Saúl. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saúl tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém naquela mesma noite, Saúl mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém Mical, a mulher de Davi, o avisou. Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saúl enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse, ele está doente. Então Saúl mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo, tragam Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com um tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saúl disse a Mical, por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu, porque ele me disse, deixe-me ir, senão eu mato você. Saúl e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava em Ramá, e lhe contou tudo o que Saúl lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saúl ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saúl enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl, e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saúl enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saúl enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saúl foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande, na cidade de Seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saúl foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saúl entre os profetas? Amém. Compreendendo o livro 1º de Samuel, capítulo 19, a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Saúl estava agora completamente envolvido com esquemas de bastidores e pretendia eliminar Davi da maneira mais rápida possível, e ordenou a Jonatas e aos conselheiros reais que se juntassem a ele em sua empreitada. A esperança de Israel estava no coração e no ministério de Davi, mas, mesmo assim, Saúl queria matá-lo. É claro que o rei sabia que Jonatas passaria a mensagem para seu querido amigo Davi, mas talvez esse fosse justamente o desejo de Saúl. Se Saúl não era capaz de eliminar Davi, talvez pudesse assustá-lo a ponto de ele fugir e nunca mais ser visto. Se tivesse sido um homem egoísta, Jonatas poderia ter ajudado a matar Davi e assegurar a coroa para si mesmo. Mas ele se submeteu à vontade de Deus e ajudou o amigo. A exposição bíblica dos versículos 4 e 5, Jonatas apresentou a seu pai dois argumentos. Primeiro, Davi era inocente e não merecia a morte. Segundo, Davi serviu a Saúl fielmente ao conquistar grandes vitórias contra os inimigos de Israel. Além disso, Davi era um homem de valor para se ter por perto e nunca pecara contra o rei. Jonatas pisava na linha tênue entre ser um filho obediente e um amigo leal. Exposição bíblica dos versículos 11 a 17. A fé de Davi estava no Senhor, pois somente Deus poderia ser sua defesa e seu refúgio. Isso não significa que Davi tenha rejeitado algum plano de fuga, porque o Senhor usa meios humanos para cumprir seus propósitos divinos. No entanto, seu procedimento deixa claro que a fé de Davi não estava em si mesmo ou nos esquemas de Mikal, mas somente no Senhor. Compreendendo o versículo 13, o que Mikal estava fazendo com o ídolo pagão? Perafins? É um mistério? No final, a princesa ainda dependia de ídolos enquanto estava casada com o homem segundo o coração de Deus e, como seu pai, ela era uma criadora de intrigas. Compreendendo o versículo 18, Davi fugiu para Ramá a fim de encontrar Samuel, um amigo piedoso em que sabia que podia confiar. Samuel o levou para a comunidade dos profetas, na qual ele poderia adorar a Deus e buscar sua face. A palavra Nayot significa habitação e provavelmente era uma parte de Ramá, onde a escola dos profetas se reunia. E eu encerro a compreensão do livro 1º de Samuel, capítulo 19, trago o versículo 24. Saúl havia tido uma experiência semelhante depois que Samuel ungiu como rei, conforme capítulo 10, versículos 19 a 13. Estes dois eventos provam que uma pessoa pode ter uma experiência religiosa marcante e, ainda assim, não experimentar uma mudança no caráter. No caso de Saúl, as duas experiências foram, na verdade, enviadas pelo Senhor, mas ele não aproveitou. Convém notar que as manifestações religiosas especiais não são evidências de que uma pessoa é salva, conforme referência a Mateus 7, versículos 21 a 23. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 92. Hino de gratidão a Deus Salmo, cântico para o dia de sábado Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e, durante as noites, a Tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as Tuas obras, os Teus pensamentos que profundos, o tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 92, o tema principal é o governo soberano de Deus, conforme a afirmação no versículo 8, que é o versículo central do Salmo. Ele proclama que Deus é o Altíssimo Senhor. O nome de Deus na aliança é usado sete vezes. Elohim, Altíssimo, é encontrado no versículo 1 e Elohim no versículo 13. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5 A parte do relacionamento de Israel com o Senhor na aliança era um raro sábado. Aquele era um sinal especial entre Israel e o Senhor. Conforme êxodo 20, versículos 8 a 11, capítulo 31, versículos 12 a 17, em Neemias 9, versículos 13 a 15. E fazia o povo se lembrar de que Deus o havia libertado do Egito, de Teronômio 5, versículos 12 a 15. Mas o sábado também lembrava Deus, o Criador, conforme Gênesis 2, versículos 1 a 3, êxodo 20, versículos 8 a 11. E, por sete vezes, Gênesis 1 mostra que aquilo que Deus fez era bom. Os cristãos hoje podem louvar ao Senhor por suas dádivas generosas na criação, sua salvação por meio do sangue do Cordeiro e sua aliança graciosa conosco por causa do que Jesus fez na cruz. A adoração deveria fluir naturalmente de um coração que ama o Senhor e aprecia quem Ele é e o que Ele fez por seu povo. Compreendendo o versículo 5, seja usando apenas nossa voz, seja cantando acompanhados por instrumentos, podemos expressar nossos louvores a Deus e nos concentrar em seus maravilhosos atributos. Podemos adorar o dia todo, de manhã à noitinha. Podemos começar o dia seguros do amor de Deus e terminá-lo lembrando sua fidelidade. Podemos olhar ao redor e maravilhar-nos com as suas obras, incluindo o seu cuidado providencial e a sua direção em nossa vida. E podemos examinar sua palavra e sondar as profundezas de seus grandes pensamentos. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. O salmista volta a nossa atenção para os inimigos do Senhor que dificultam a vida para o povo de Deus. O povo fiel de Deus, no entanto, é como o palmeira e o cedro. Versículo 12. O salmista anônimo alegrou-se porque o Senhor o havia ungido com óleo novo. É possível que ele também estivesse falando em nome de todo Israel e louvando a Deus por uma vitória especial que Ele lhes tinha dado. O Senhor quer que o povo seja vencedor. Conforme Romanos 12, versículo 21, 1 João 2, versículos 3 a 14, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículos 4 e 5, Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17 e 26, capítulo 3, versículo 5, versículos 12, 21 e capítulo 21, versículo 7. E isso acontece quando primeiro somos adoradores. Exposição bíblica dos versículos 12 e 15. Os malfeitores, insensatos e brutais são como ervas daninas, conforme versículo 7, mas os justos são como árvores, conforme capítulo 1, versículo 3 e capítulo 52, versículo 8. Os ímpios podem parecer como árvores frondosas, mas não duram, conforme capítulo 37, versículos 35 e 36 e capítulo 52, versículo 5. A palavra floresçam, no versículo 7, significa sejam bem visíveis, brilhem, enquanto nos versículos 12 e 13 significa serão viçosos, prosperarão ricamente. A palmeira e o cedro, imponentes, eram muito valorizados pelo povo do Oriente Próximo. A palmeira por seu fruto e o cedro por sua madeira. As duas árvores também eram apreciadas por sua beleza e longevidade. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 92. Eu trago o versículo 14. Veja e leia o Salmo 71 para obter uma descrição de um santo mais velho que é vigoroso, frutífero e próspero. Nós mudamos enquanto envelhecemos, mas o Senhor nunca muda. Ele é a nossa rocha, capítulo 92, versículo 15. E o que Ele deseja para nós é perfeito, por isso não devemos nos queixar. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 1 a 25. O plano para matar Jesus Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos, Vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia Quando Jesus estava em Betânia na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando-o à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram, Para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse, Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O pacto da traição Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse, Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Os discípulos preparam a Páscoa No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, Vão até a cidade, procurem certo homem e digam, O mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos, E enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, Por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu, O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele, se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, Você acabou de dizer isso. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 1 a 25, Trago o versículo 7. Somente João, conforme o livro de João, capítulo 12, versículo 3, Identifica esta mulher como Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela aparece apenas três vezes nos evangelhos e, em cada ocorrência, está aos pés de Jesus. Ela se sentou diante dele e ouviu a palavra, conforme Lucas 10, versículos 38 a 42. Prostou-se, aflita perante o Salvador após a morte de Lázaro. João 11, versículos 28 a 32. E o adorou aos pés dele, quando ungiu com um gento, conforme João 12, versículos 1 e 2. Maria era mesmo uma mulher muito espiritual. Diante do mestre, ela encontrou sua bênção. Ali também deixou seus fardos. E, aos pés de Jesus, ela deu o que tinha de melhor. Quando combinamos os registros dos evangelhos, descobrimos que Maria ungiu a cabeça e os pés de Jesus e enxugou os pés dele com os seus cabelos. O cabelo de uma mulher é a sua glória. Conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, Maria entregou sua glória ao Senhor e o adorou com o presente precioso que havia trazido. Este ato de amor e de devoção trouxe perfume a toda a casa. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Conforme João 12, versículo 4, especifica que foi Judas que falou estas palavras, a despeito de fazer parte do grupo de discípulos e de estar associado a Jesus. Judas não era um verdadeiro cristão. Quando lavou os pés dos discípulos, Cristo deixou claro que um deles, Judas, não estava limpo. Conforme João 13, versículos 10 e 11. Como muitos cristãos professos hoje, o discípulo que se tornaria traidor de seu mestre estava no grupo de cristãos, mas não fazia parte dele. Exposição bíblica dos versículos 10 a 16. Jesus imediatamente se manifestou em defesa de Maria porque ele sempre protege os seus. O Filho de Deus repreendeu Judas e os outros discípulos e elogiou Maria por seu ato amoroso de devoção. Nada que é dado a Jesus em sinal de amor é desperdício. O ato de adoração dessa mulher não só trouxe alegria ao coração do Salvador e perfume àquela casa, mas também benção ao mundo todo. Sua devoção incentiva-nos a amar e servir a Cristo com o que temos de melhor. Esse serviço abençoa os outros de várias maneiras que, talvez, só saberemos quando virmos. E eu encerro a compreensão e a leitura da Bíblia e também do livro de Mateus capítulo 26, dos versículos 1 a 25, com a exposição bíblica dos versículos 20 a 25. Jesus deu o pão a Judas, conforme Salmos 41, versículo 9, e ele o aceitou, As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe, Deus está interessado na minha e na sua dor.